Olá a todos! Nesta semana tivemos uma repercussão de um vídeo de um canal de um amante de retrogame, em que ele fala por que ele acredita que FPGA não é uma emulação, que na verdade isso é uma discussão antiga e recorrente na comunidade. Eu não gosto de dar visibilidade para canais mais rasos tecnicamente, e que dependem de gerar um engajamento praticamente diário. Nada contra, eu inclusive até desejo sucesso para esse canal, assim como também outros canais do mesmo estilo, até porque esse canal aí não é o único com essa mesma proposta. Mas o motivo principal de eu não querer dar mais visibilidade é porque se trata de uma opinião que ninguém pediu. Mas como esse vídeo em particular repercutiu em algumas pessoas de referência na comunidade, que elas resolveram dar suas opiniões que também ninguém pediu, então o vídeo de hoje é sobre minha opinião que também ninguém pediu. Mas antes de dar minha opinião, primeiro quero mostrar a opinião de quem se manifestou sobre o assunto, começando pelo próprio autor do vídeo, que traz bons argumentos, diga-se de passagem. Em um certo momento ele diz que FPGAs têm uma grande capacidade de processamento paralelo, e disso ele tem razão. Mas em outro momento no vídeo ele fala que FPGAs rodam código diferente de um processador, que eu acho que ele poderia ter se expressado melhor. O código para programar as diversas portas lógicas de um FPGA, na verdade é totalmente diferente do código para gerar um programa de um computador convencional. E aqui eu não me refiro a aspectos sintáticos, e sim a semântica da linguagem utilizada. Ele não fala no vídeo que o código de um programa gerado por um compilador normal de um computador gera, na verdade, instruções que um processador executa. Mas o código usado para gerar um core de FPGA não são instruções para uma execução de processador. O código para um FPGA, na verdade, é uma descrição de como um sistema digital funciona, do que ele precisa ter para responder da mesma forma que um chip original, por exemplo. Imagina que você testemunhou um crime e que você precisa descrever o criminoso para um retrato falado. Então você teria que dizer coisas que caracterizam aquela pessoa para que um terceiro possa identificá-la. Então, a muito grosso modo, seria mais ou menos isso para que serviria uma linguagem de programação para FPGAs, diferente do que é uma linguagem de programação para um programa normal de computador normal. No vídeo, ele também mostra um caso de uso em que um Super Nintendo com uma CPU defeituosa foi salvo da sucata por um FPGA, que substituiu o processador defeituoso e que fez o console voltar a funcionar novamente. Mas o que ele não fala é que também é possível fazer a mesma coisa sem utilizar um FPGA. Ou seja, é possível, por meio de um processador não compatível com a CPU do Super Nintendo, substituir a CPU do Super Nintendo. Em outra parte do vídeo, ele diz que até hoje emuladores não conseguiram atingir o mesmo desempenho que hardwares antigos. E ele cita o Nintendo 64 como exemplo. E isso é bem verdade, especialmente porque no Nintendo 64 tem uns chips programáveis com microcódigo, como o RSP. Então, dependendo do jogo utilizado, o hardware do Nintendo 64 opera de uma maneira diferente. E isso é uma dificuldade na implementação para emuladores. Só que isso está mais associado às máquinas atuais ainda não serem rápidas o suficiente para reproduzir o comportamento desse hardware, do que necessariamente sobre a implementação do emulador em si. E a falta de documentação também atrapalha muito. E quando o autor do vídeo fala sobre isso, ele se aproveita de uma sensação que os usuários de retroemulação por FPGA têm, e que é o que muita gente faz migrar dos emuladores de PC para os FPGAs. Que quem procura uma implementação de console em FPGA, geralmente preza por dois aspectos. A fidelidade e a latência. Mas esses dois fatores, a precisão e a baixa latência, eles podem ser atingidos sem que haja o emprego de um FPGA. O que acontece é que é muito mais apropriado utilizar um FPGA para este propósito, do que um computador convencional com processador, porque eles operam com princípios diferentes. Ele também fala sobre engenharia reversa de semicondutores, mas eu vou pedir um pouco da sua paciência, porque eu prefiro deixar para falar disso mais para frente ainda aqui neste vídeo. Bom, e para quem não conhece o Voltar, ele é conhecido no cenário retrogamer por fazer manutenção em consoles, e vender modkits, para aprimorar a sensação de quem utiliza os consoles originais. A única coisa que ele usa para justificar a sua opinião de que é FPGA emulação, é a definição de emulação. Que apesar de ele não ter definido, eu entendo o que ele quis dizer, por ser qualquer coisa diferente do chip original. Assim como esses canais da comunidade do YouTube, eu acho também que o Voltar não presta os melhores serviços para a comunidade, por ser uma figura controverso. E aqui neste tweet, ele procura desqualificar o autor do vídeo, que eu também tenho minhas divergências, dizendo que ele se trata de um influencer sem experiência com engenharia. Como se ele não tivesse lugar de fala, por assim dizer. Mas por outro lado, eu endosso a opinião dele de que essa atitude do autor do vídeo é uma espécie de farmar engajamento com baixo esforço. Apesar disso tudo, essa opinião de que é FPGA emulação e ponto final, é a que eu esperaria ouvir de uma pessoa suspeita para falar. Porque ele depende que pessoas utilizem consoles originais para continuar tendo relevância. E aqui falando em suspeição, eu queria fazer um contraponto com esse post aqui da Analog, que postaram no Twitter dizendo que seus produtos baseados em FPGA não são emulação. E por um lado, como vimos que uma pessoa que faz manutenção em consoles originais disse que é FPGA emulação e ponto final, temos agora um vendedor de produtos baseados em FPGA dizendo que não é emulação e ponto final. E qual desses dois tem razão? Estariam ambos mal intencionados fazendo suas opiniões como ações de marketing? Ou ainda que isso afetasse seus bolsos, teriam algum espírito republicano de dar uma opinião isenta? E eu queria expor agora a opinião de um caríssimo amigo da comunidade, o Ika Musume. Para quem não sabe, o Ika na verdade é um pseudônimo. Ele é muito conhecido por fazer análise de fotos de semicondutores e escrevê-las em linguagem de descrição de hardware. E também por fazer guias gratuitos para a comunidade, para aqueles interessados em se tornar desenvolvedores. Existem cores de FPGA que foram melhorados justamente por conta de suas contribuições. E é uma pessoa com bom conhecimento na área. E a opinião dele é a mesma do Voltar, de que mesmo a implementação de chips a nível de porta lógica não passa de uma mera emulação. E aí eu gostaria de compartilhar mais uma opinião, dessa vez do desenvolvedor japonês Pegate, também muito conhecido na cena, que ele disse estar satisfeito de ter visto boa parte da comunidade rechaçar a opinião do Voltar, como sendo de que tudo que não é a console original, na verdade, é emulação. E isso estaria errado. E ele reafirma a opinião do autor do vídeo original de que FPGA não é emulação. E depois, em outro tweet em resposta ao Voltar, ele pede para que nós façamos uma distinção do que é emulação baseada em software e emulação baseada em hardware. E agora temos nosso querido amigo Jotego, que faz um trabalho incrível para a comunidade do Mr. FPGA, que rebate a afirmação do Voltar de que FPGA é emulação, citando o core do Mega Drive do Mr. FPGA, como sendo o perfeito contra-exemplo do que o emulador não é, porque o produto da síntese do que foi escrito em Verilog do core do Mega Drive gera a netlist de todos os chips utilizados no sistema. A netlist, para quem não sabe, é uma espécie de mapeamento de todos os nós que são ligados em cada porta lógica e que compõem o sistema digital. Mesmo assim, o Voltar ainda responde o Jotego dizendo que se a implementação fosse perfeita, não haveria ainda uma lista de jogos que não funcionam ou que possuem comportamento errático. E sim, nesse aspecto, eu sou obrigado a dar razão para o Voltar. Mesmo sendo uma implementação a nível de hardware baseada em fotos dos chips originais, ainda não é totalmente perfeita. Porém, o que ele não fala é que não são todos os chips do core do Mega Drive que tiveram suas implementações portadas de engenharia reversa. Nós sabemos que o tradicional processador Motorola 68000 recebeu sua implementação em engenharia reversa, por exemplo. Mas não sabemos se a causa dos glitches ou de algum mau funcionamento de algum jogo deriva desta implementação ou devido a um outro componente do core. E além disso, o próprio Voltar também não cita glitches de variações de funcionamento em jogos de consoles em suas diferentes revisões. Por exemplo, existem jogos no Super Nintendo que possuem glitches com PPUs mais antigas. Jogos de SEGA CD com problemas de funcionamento em determinadas versões do VDP do Mega Drive. Então até mesmo em consoles originais você pode ter problemas de glitches, de travamento a depender da revisão da placa e dos chips utilizados. O que me faz levar para a última parte do vídeo que é a minha opinião. E a minha opinião é a opinião que você sempre me ouviu falar em todos os vídeos sobre o assunto e que eu mantenho como atual. Quem me acompanha aqui no canal desde o princípio sabe que eu sempre me referi à emulação ao nível de hardware. O trabalho que a comunidade faz com os FPGAs é o que hoje temos de mais próximo comparado aos que os fabricantes dos chips na época faziam antes de levar seus projetos de silício para as founders. Isso não significa que não possamos avançar ainda mais na pauta. Quem sabe no futuro a comunidade não possa contratar founders para produzir ASICs e seguir com os mesmos desenhos dos chips originais. Mesmo assim, ainda haveria aqueles que ainda diriam que se não fosse produzido pelo mesmo operador de máquina da Foundry do chip original, ainda assim seria emulação. Mas brincadeiras à parte, para finalizar, eu gostaria de destacar um aspecto que eu falei anteriormente no vídeo, que existem duas coisas que fazem uma pessoa procurar os FPGAs em substituição à emulação, que são a precisão e a baixa latência na implementação. Mesmo sabendo que os FPGAs não são a única alternativa para isso, eu acredito que hoje as implementações em FPGA são as que melhor atendem a essas necessidades. Dito isso, eu queria agradecer a atenção de todos e até o próximo vídeo.